Boa noite aí pessoal, deixa eu colocar aqui mais distante, afastar aqui minha carijó. Boa noite Eliane, aguardar aí o pessoal para pintarmos nossa galinha. Enquanto isso eu vou separando aqui as minhas tintas, que eu sempre perco. Boa noite Ana Cláudia. Oi Maria, boa noite. Irmã Ida, boa noite. Deixa eu separando aqui as cores da minha carijó. Um pouquinho de cenoura, cenoura, caramelo. Caramelo eu não tenho, então eu vou com caramelo eu não tenho. Um pouquinho do cerâmica. Hum... 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 Chocolate... Cerâmica. Boa noite Márcia, boa noite a todos. Vamos começar aqui nossa carijó. ó... Né? Uma galinha grandona que tá pondo ovos. Ó... E já vamos aqui fazer uma base desse ninho com o sépia, tá bom? Vamos aqui já fazendo aqui uma base... Ó... Aqui mais embaixo dela... Ó... 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 Sépia, tá, gente? A gente tá fazendo aqui só uma base do ninho. É que é o ninho qual ela está deitada. Dando aquela essumada. Pronto, fizemos essa base já para destacar a nossa carijó. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um essumado, né? Embaixo. Oi, Cristiana. Fátima Reginaldo e os demais aí. Com o verde oliva. Porque já estamos utilizando o Sépia no ninho. Então a gente vai pegar um pouquinho do verde oliva. Ó. E vamos fazer um arremate aqui embaixo do ninho. Pegar um pincel maior. Não vou muito grande. Para a pintura também não ficar demais. Ó. Só até aqui. E venho aqui do outro lado. Um pouquinho. Do oliva fazendo um assentamento. Para o ninho não ficar voando. Boa noite. Boa noite, Michele. Gente, jogo de pano de prato. Com essas galinhas ficam uma belezura. Não é verdade? O queura? Ó. O queura? O queura? O queura? Não é verdade? Não é verdade. Olha aí Fizemos só essa base Tá? Onde o nosso ninho está De fundo Só um leve azul Pra dizer que é um céu Uma cor assim Oi Neuse Boa noite Vou pegar aqui um pouquinho Do azul celeste Só pra fazer Um leve fundo Bem leve Só um essumado mesmo Não vou muito alto Tá? 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 Dá, não sei Pronto. Fizemos aqui um esfumado embaixo e um céuzinho, um esfumado de cor de céu. Aí a gente já fizemos aqui o destaquezinho e já vamos aqui para as partes de baixo da nossa carijó. Ó, cenoura. Professor, tem alguma técnica, alguma regra para pintar isso? Não. Só você observando, né? Ou você pode observar uma galinha de verdade, como ela é, aquelas galinhas mais coloridas. Ou fotos, essas coisas. Cenoura, gente, essa cor. Não é o laranja. Mas se não tem o cenoura, pode usar o laranja. Ó, a gente vem até ali e vamos fazer aqui a troca, ó, deixa aí esfumado para fazer a troca de cores ali. Quando a gente chega aqui também é outra troca de cor. Bom, aí eu vou pegar ou o jatobá, ou você pode pegar o castanho claro, pode pegar o chocolate. Tá, tem essas opções. Eu vou pegar até o cerâmico. Eu vou pegar aqui o jatobá, ó, e venho aqui fazer essa união aqui, para começar a parte da cauda dela. Pode ser o caramelo. Boa noite, nininha. A mulherada ama galinha. Fez galinha, elas compram. Ó, com o próprio jatobá ou cerâmica. Eu vou com um pouquinho do cerâmico, eu vou trocar esse jatobá com cerâmico, ele combina mais. Ou caramelo, porque eu não estou com caramelo. Mas o melhor é o caramelo, ó. Venho aqui fazer uma sombra embaixo da asa. Né, a sombra de tudo que está por baixo. E essa galinha fica linda. Vocês vão ver como ela é linda. Venho aqui também, ó, fazer já as sombras aqui de baixo. Ó, pego tinta de um lado, mais de um lado do pincel, na ponta do pincel. E a gente já vem, ó, fazer aqui umas voltas, ó. Só para dar uns efeitos, como se fosse pena. Oi, Eliane. Tudo bom, Eliane, a Fran? Olha lá, faz aqui alguns. Cuidado para não fazer demais, para ela não ficar muito dividida. Tá bom aqui, ó, fiz só essas marcas. Vou até tirar um pouquinho para ela ficar bem leve. Ó, fiz só esses efeitinhos com o cerâmico. Eu comecei com o jatobá, mas depois eu achei que o cerâmico vai casar melhor com essa cor, porque eu não tenho o caramelo. E a gente vem aqui, ó, já puxando aqui para cima, ó. E esfuma. Quando esfuma, você já sabe, porque vai entrar outra cor. Tá bom? Chego aqui na transação da outra cor, nessas partes mais baixas, embaixo de asa, também eu dou aquela sombra. E agora eu pego o próprio sépia. Ó, sépia. Tá? Já vou deixar aqui, dar umas puxadinhas com ele. E o sépia vai aqui também, ó. Ó, ficar aquelas penas mais envelhecidas. Sépia em cima desse cerâmica, gente. Vamos lá, fazer aqui umas voltas. E vamos subir ali a cauda. Calda preta. Como é preta, eu vou primeiro com o... Deixa eu colocar aqui um pouquinho de coisa nesse preto. O meu tá muito duro. Vou colocar um pouco de diluinte. Eu vou com azul petróleo. Azul petróleo. Cadê o azul petróleo? Não suma azul petróleo. Achei. Vamos com o petróleo. E vamos preencher, gente. Essa parte toda. Ó. Aqui. Aqui embaixo. Por isso eu esfumei aqui, ó. Pra caber essa transação de cores. Não ficar dividido. Vocês entenderam, né? Não ficar separado. Olha que linda ela vai ficando, gente. A mulherada vê quando vê... Esse jogo de galinha é vendido na hora. Então... Isso... E a gente vai ver. A haz 18 que ela vai ficando primária. E aí... Se pertCCונים... E aí... E aí... E aí... E aí... ��itution... Amém? E aí... E aí... E aí... Boa noite, Dai Olha que beleza, né? Ela vai ficando Aí a gente pega o que? Pretinho, né? A gente pega o preto E vem, ó Vou pegar esse Ó Tira o relevo Vou organizar um pouquinho essa cauda aqui, ó Colocar umas pininhas aqui também, ó Venho aqui, ó Dou uns reflexos, ó Tá? Pra dizer que é pena, gente Só pra dizer que isso aqui é pena Só que o pincel sujo Ó Olha que legal Depois você assiste do início, Dai, tá bom? Que é uma aula muito bonita de galinha, ó A gente vem aqui, ó Só com o pincel um pouco sujo, ó Fazendo essas voltinhas Só pra dar um entender Que aqui é aquela camuflagem do bumbum da galinha, né? Que é bem Bem nuda Aquela parte fofa E a gente vem aqui Ó Puxar as penas Esse preto meu tá um pouco E agora sim Vamos utilizar um pouquinho Do branco Tá? Você vai pegar uma isca do branco Na pontinha do pincel Ó Só na parte de baixo Dessas penas Você vai dar esse reflexo Ó Ó Ó Ó Vamos vir aqui, ó. Também colocar como se fossem algumas penas. Olha que legal vai ficando, né? Pessoal, só um segundinho. Deixa eu tanger esse gato que tá brigando aqui com meus gatos. Só um segundinho. Deixa eu tanger esse gato. Deixa eu tanger esse gato. Deixa eu tanger esse gato. Deixa eu tanger esse gato para dar trabalho. Pense uns gatos que me dão trabalho, gente. Vamos lá. Terminar aqui a nossa carijó. E agora vamos para nossas partes brancas, tá? Terminamos a parte de baixo dessas penas dela. Vamos agora para as partes daqui, tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho do sépia. Puxo para cima. E pega um pouquinho desse preto para dar uma sombra nesse sépia. Olha. Essa linha toda a gente vai fazer com o sépia. Só marquei ela. E vamos preencher de branquinho. Pego branco. 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 Esfumando aqui na divisa de tintas. Quem vai gostar é a Irmã Ide, né? Que gosta de pintar essas coisas Márcia Isabel também Pessoal aí Aliás, é um risco lindo Pra todo mundo pintar, né? Dalete E esses riscos, gente Depois que a gente pinta uma Pronto Fica muito fácil pra pintar as demais Ó, aqui eu venho Fazer aqui o contorno já dessa asa Eu venho aqui contornando Tchau, tchau Tchau, tchau Que bom, Márcia Ó, vamos aqui Essa parte ali é vermelha Então a gente vem com branco Só até aqui Gente, animal Você tem que pintar primeiro o que tá por baixo Senão ele fica feio O segredo de animal é você pintar O que está por baixo Tchau, tchau 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 Olha aí E agora vamos formatar as penas Tá? Começar a formatar as penas Volto aqui com sépia, ó Jogando pra cima dessa Olha lá Jogando novamente aqui o sépia pra cima Pega mais um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho do sépia Eu venho aqui, ó Jogando pra cá Ó Pra um lado Pra outro Subindo No sentido que eu estivesse subindo Pra o pescoço dela Boa noite, Cândida E venho também aqui, gente Causar essa mesma sombra Nessas penas Entre essas penas aqui, ó A gente vem Dá uma sujada O sépia é uma cor que suja Deixa como se fosse Suja Umas penas mais Envelhecida Entre essas penas A gente vem fazer isso, ó Cuidado pra não apagar todo O nosso branco Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou retocar aqui, ó Pegar um pincel menor Pra ir organizando já As penas finais daqui Dessa parte Vamos dar o acabamento Já nessa parte Eu venho aqui Eu vou deixando aqui Essa pena Olha lá Outra Vou deixar aqui Outra pena E aqui Eu vou jogar Umas penas Por cima Dessa cauda, ó Olha aí Que legal Tira o que? Essa divisa aqui, ó Tenho de tirar Essa marcação aqui, ó Pra que as penas Fiquem como se fosse Da nossa Asa Chego aqui Pontinha do pincel, ó Algumas peninhas Da nossa Clarijó E vou formatar aqui também Pego aqui E venho É aquelas penas do pescoço Dela, ó Né? As penas daqui Dessa parte Caindo Por isso que eu usei o sépia Eu usei o sépia Pra fazer a sombra Pra que o meu branco risque Ó Entenderam lá a jogada Coloquei o sépia Agora eu posso fazer Essas riscas Ó Aquelas peninhas do pescoço Risca Em cima do meu sépia Olha lá Que belezura Né, gente? Então a gente usa o sépia Pra acender o branco Tá, ó Pegou aqui bem o branco Acendeu Ó E eu jogo aqui As minhas peninhas Do meu pescoço Da minha carijózinha Lindo, né, gente? E o trabalho Fácil Não é um trabalho Tão Complicado Aí venho aqui Dou só uns leve Bem Toque bem leve Pra não ficar muito Muito informação também Pronto Tá bom Só uma luz Vou pegar aqui Vou pegar o vermelho Profundo Fazer essa parte de baixo Ó Com o profundo mesmo Venho aqui Um risco muito lindo, né? Muito lindo Não é difícil É só Ir, como eu digo Vai por baixo Pega o que tá por baixo Da nossa carijó E vai fazendo Ó Venho aqui Cândida Quem vai amar Pintar essas coisas Cândida ama Ela vai pintar uns 10 jogos Uns 10 jogos de cozinha Né, Cândida? Maria Também Isabel Mas é realmente Ele fica muito bonito Pra um joguinho de cozinha Muito bonito mesmo Você tem paciência E vai uma semana bom Pra fazer o jogo de cozinha Pega agora Qual a sombra Desse vermelho Vinho Vamos pegar aqui O vinho Ó Baixo aqui Nessa parte de baixo Venho aqui Entre uma crista E outra Também coloco Uma sombra Ó Essas partes De baixo Dou uma sombra Né E venho também Dar uma luz Querendo Vamos pegar o vermelho vivo Tá Vermelho vivo E venho aqui Ó Dá luz Nesse vermelho Não precisa Branco Então Com Eu vou pegar o vermelho Olha lá como vai ficando legal Tá vendo o vermelho vivo é muito bom de contornar o próprio vermelho Venho aqui em cima Olha aí Que linda vai ficando A nossa Maria Carijó Eu vou pegar Fazer o olhinho dela Vamos para o olho Deixa eu ir fechando aqui as tintas Porque vai secando Para o olho gente A gente usa o olhinho da galinha Ele tem aquela bolinha amarela Ó A gente pinta todo de amarelo Pessoal Deu uma queda aí de internet Mas graças a Deus voltou Olha lá Olha lá Pinta o olho Todo de amarelo Pega um pouco de branco E você vai fazer um círculo Também ó Pontinha do zero A gente faz um círculo aqui em volta A gente faz um círculo aqui em volta Volta dessa bola amarela E no meio E no meio Vocês como sabem sempre A bola Preta Dentro da bola preta Sempre vai ter o ponto de luz Sempre vai ter um pontinho de luz Dentro dessa bola preta Senão ela dá a entender que ela está cega E vamos lá Pronto Terminamos ali a nossa Carinha Falta o bico Esqueci de o bico Para o bico Vamos utilizar o mesmo amarelo do olho Amarelo ouro Olha aí E fazer uma sombra Com o nosso siena natural Vou dar uma luz Nesse bico Também Um volume Nesse bico Ó Pega um pouquinho do branco Gente Nada Se pinta Com duas cores Se você ver algo Que você está pintando Com duas cores Porque alguma coisa Está errado Na sua pintura Tá Sempre São três cores Pego agora Sépia Para ir fazendo O nosso ninho Ó Mais sépia Para ir molhando esse Porque eu vou colocar um pouquinho de preto Sépia com preto Nessa parte aqui de baixo Cuidado para não ficar muito preto Também Eu venho controlando Coloca aqui uma sombra E aí E aí E aí Vamos lá. Olha lá. E aqui, vamos preencher o resto, tá? Com o siena natural. Ó, por isso que eu deixei aqui esse fumado. Para que façam a união. Porque, gente, essa parte do ninho, ela fica mais apoiada. Então, por isso que eu coloquei essa sombra. Porque é perto dos elementos. Então, vamos lá. 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 Ó, e agora vamos fazer os ovos para poder puxar aqui os talos, tá? Desses, dessas coisas, desse ninho. Ó, vamos pegar aqui o primeiro ovo que tá por baixo. Tinta branca e tem o ovo marrom. Marrom, tem ovo azul, tem ovo verde. Tinta branca e tem ovo verde. Olha lá, vamos fazer esses dois. Qual a sombra do... Qual a sombra do ovo, do branco, cinza? Vamos usar os dois tons de cinza, tá, gente? O lunar e o outro cinza. Ó, venho aqui com o lunar dividindo, ó, nesses entremeios. A gente divide, separa um do outro com o lunar e pega um pouquinho do outro para dar também um volume nesse ovo. Ó, venho aqui de um lado, pouquinho desse outro cinza. Porque ele não é totalmente branco. E a gente pega esse outro cinza, agora volta com o seu branco, ó, organizando o contorno. E organizando o volume do ovo. Olha lá. Então, você vem, ó, dá uma manchinha de um lado, manchinha do outro e a divisa com o lunar. Para que o ovo não fique só branco. Se o ovo... É como eu digo, gente, nada fica na mesma cor. Se você pegar algo branco, você vai ver que ele reflete cinza. Você pode pegar um ovo, você vai ver que ele não é todo branco. Cinza, chumbo. Ou qualquer outro cinza que você tiver, tá, Márcia? Não precisa ser o chumbo, não. Mas se você tiver o chumbo, pode ser ele. Vou agora pintar esses três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pego aqui um pouquinho do cinza. Venho aqui de um lado. Ó, bem pouquinho, tá, gente? Para o ovo não ficar cinza. Eu, o lunar, nas divisas aqui, ó. Entre um ovo e outro. E espalho ele também. Volto retocando o nosso branco. Ó. E fazendo o contorno. Ó. 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 Amém. Amém, irmã? Eita, Jesus, misericórdia. Gente, olha, não deixe relevo em ovo, tá? Se você deixar relevo, ele não vai ficar tão legal. Então, você tira os relevos. Mando sim. Que bom, Dalete. Pego aqui, um pouquinho aqui do... Não é laranja, é o cenoura. Ó. Tá, porque a galinha tá um pouquinho de pena aqui em cima desse ovo. Então, passei um pouquinho do laranja e vou passar um pouquinho do nosso sépia, que é o que tá dando a sombra nele. Depois que secar, a gente dá um leve retoque. Eu vou colocar um pouquinho de preto, mas quando secar, a gente dá um retoque. Aqui, ó. Porque essa parte tá em cima, essa parte da galinha, em cima desse ovo. Pronto. Agora, terminamos os ovos. Vamos para o ninho. Nesse ninho. Ó. Eu vou dar umas riscas pretas também. No ninho, ó. Pronto. 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 Vamos lá. Não tem uma ordem porque é um ninho. Já está dizendo, né? É um ninho, então não tem uma ordem. Pego agora sépia. E venho com sépia. Vamos lá. E venho com sépia. Fazendo só essa voltinha, tá? E venho com sépia. Mais sépia. Vou puxar aqui uns talos avulso. Fazendo um X, tá? Porque é um ninho, gente. Ele não tem uma formação normal. Ó, pra deixar uns talos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Agora vamos clarear um pouquinho esse sépia, está muito forte. Vou pegar o meu marfim, se eu encontrar ele aqui, que ele some. Encontrei. Aliás, gente, eu não vou... Deixa eu ver aqui se fica melhor. Vamos com ele. Pegar o marfim mesmo. E a gente vem, ó. Dando essa meia volta, ó. Como se fosse uma cesta, né? Ó. Tá? Sempre fazendo essa meia voltinha, ó. Um por cima do outro. Ó. Entrançando, tá? Pega de um e vem puxando. Cuidado também para não deixar muito clarinho, ó. Volto lá, na mesma pincelada, dou uma apagada. Runflow. Pr culpa. Pr culpa. Pr culpa. O código. Tememplo. Buda. Repulha. Pr culpa. Tوق. P cyclam. Pr culpa. Não, sépia eu usei, siena também eu usei, Márcia. Lembra, eu usei o siena aqui mostrando ainda, ó, por baixo. E usei agora o marfim, tá? Usei os dois. Um, 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 um. Olha aí o ninho da nossa carijó. Pronto, terminei a nossa carijó. E aí, vocês gostaram? Olha um pano desse, gente. Não já tá vendido, né, na certa? Um pano desse é venda na certa. A Márcia chama Cocotinha. Eu chamo Carijó. Obrigado, Maria. E fácil, né? Eu sei que não é um risco difícil pra vocês. Um risco solto também, né? Ultimamente, a gente tá pintando umas pinturas mais soltas. Vou mandar. Tirar a foto agora e vou mandar o link. E mandar ela pintada. Até a nossa aula de amanhã. Que nem o grande, né? Da Cocotinha. Obrigado, gente. Que fique com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos e até a nossa aula de amanhã.